Agora você vai entender como a equipe de engenharia da Iveco chegou a um veículo VUK 10% mais econômico. Estou aqui com o André, o André Faria, ele que é da FPT. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Vamos revelar para o nosso público aqui do Tavaleno, com o Zanacortado no YouTube, qual é o segredo. Não precisa entrar muito em detalhes, não, porque segredo é segredo, né? Mas revela aí para a gente em que aspectos foram pensados para que a DL City se tornasse um VUK a diesel 10% mais econômico que a concorrência. O motor a gente sabe que é um dos principais, mas falando sim em miúdos assim, no geral, primeiramente. No geral, primeiro é fazer o motor conversar de maneira inteligente com a transmissão e também com o eixo traseiro. Isso foi um grande desafio para a FPT junto com a Iveco. Já dentro da esfera de motor, a questão da calibração. O motor foi calibrado e ajustado especificamente para essas emissões urbanas. Então, é um motor que tem um ajuste eletrônico muito preciso de escolamento de motor. Então, a primeira questão é do Camorail, então já trabalha com o sistema de injeção de combustível eletrônica de alta pressão. Então, associado ao turbo compressor. A terceira questão também, já pensando na ótica custo-benefício do cliente também, a questão do EGR externo. Então, é um sistema no qual dispensa a utilização do Arla. E, dentro disso, o cliente pode ter a certeza que ele vai ter o torque certo e a potência necessária para qualquer emissão que propõe o Delicite. Outra contrapartida é a questão do esclanamento de transmissão, que foi um trabalho entre o motor conversar diretamente com a transmissão. E, no caso do FPT também, que já é algo inédito também para o mercado latino-americano, a adoção do eixo traseiro NDA, que é também da FPT Industrial. Que você coloca o motor, a transmissão e o eixo traseiro conversando e, com isso, a gente consegue ter, só no eixo, por exemplo, 98% de eficiência. Por ser construção simples, algo de fácil manutenção e baixo atrito. Bom, André, eu queria saber de vocês, esse motor, então, o F1A, motor Euro 5, ele foi desenvolvido especificamente para a Delicite? Ou ele vai passar a equipar também, ou já equipa, outros modelos da Iveco? Hoje, ele é exclusivo da Delicite. Essa motorização foi criada e foi especificada exatamente para esse veículo. Os outros gamas da Delicite, que já é uma proposta de um veículo de carga, já trabalha até com o irmão dele, digamos assim, que é o F1C, que é um motor de alta potência, já é um motor um pouco maior, para um veículo de carga. Mas para essa proposta, pensar que o cliente tem a sensação de estar dirigindo um automóvel ao invés de um veículo de carga, a melhor escolha foi o F1A para o Delicite. Muito bem. E, logicamente, a FPT não deve perder essa oportunidade e passar a equipar outros veículos com esse motor, não é isso? Exatamente. Hoje, não o mesmo motor, mas existe um similar que equipa os veículos da Fiat, no caso, o Fiat e o Ducato, utilizam também, não mesmo o modelo, mas a mesma família da linha do F1A, também, que foi lançada em janeiro, também, com motorização FPT. É isso aí, pessoal. Continue com a gente aqui no Tá Valendo! Obrigado!